Boa noite, meus caros amigos, amigas. Estamos aqui já nos preparando para fazer a nossa live sobre as perguntas que chegaram do YouTube e do Facebook, para nós respondermos nesse nosso programa que nós fazemos toda segunda-feira às 19 horas, ok? Muito bem, temos aqui já bastante perguntas, 45 perguntas que vieram pelo Facebook, vieram pelo YouTube e eu quero convidar você para rezar comigo um pouco, pedindo a luz do Espírito Santo, pedindo a inspiração do Espírito Santo, porque você imagina a minha responsabilidade em responder 45 perguntas sobre a nossa fé e outras coisas, né? Jesus disse, sem mim nada podeis fazer, ok? A única coisa que eu faço é tentar responder as perguntas de acordo com aquilo que a Igreja nos ensina, nada mais. Então vamos rezar pedindo ao Senhor a sua graça, a sua benção, a luz, a inspiração do Divino Espírito Santo, para que a gente possa responder tudo de acordo com aquilo que a Santa Mãe Igreja nos ensina. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, amém. Vim de Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis. Acendei neles o fogo do vosso amor. Enviais, Senhor, o vosso Santo Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Pazei, Senhor, que nós apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo nosso Senhor, amém. Pedindo a Virgem Maria, a nossa Mãe espiritual, que nos guie, esteja nos assistindo nesta hora. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. São José, rogai por nós. Santos e santas de Deus, rogai por nós. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito boa noite, meus caros amigos, amigas. Já estou aqui com as perguntas que chegaram durante o dia. Perguntas que vieram pelo YouTube, perguntas que vieram pelo Facebook. Eu quero só explicar uma coisa aqui mais uma vez. O meu objetivo aqui é responder a essas perguntas, algo que você imagina que não é muito fácil para mim, é porque eu percebo que muitas pessoas não conseguem tirar essas dúvidas com sacerdotes, com diretores espirituais. Então é apenas uma tentativa de ajudar um pouco as pessoas. E, evidentemente, a minha preocupação é responder tudo de acordo com a Santa Igreja Católica. Se eu responder alguma coisa aqui, que não estiver de acordo com aquilo que a Igreja Católica ensina, principalmente no Catecismo da Igreja Católica, então você desconsidere. Ok? Eu me pauto pela Igreja Católica. Isso eu quero deixar bem claro para você. Eu costumo dizer para meus alunos de teologia quatro coisas. Primeiro, não autorize o que a Igreja não autoriza. Segundo, não proíba também o que a Igreja não proíbe. Terceiro, não ensine o que a Igreja não ensina. E quarto, não queira saber o que a Igreja não sabe. Ok? São coisas óbvias. Então vamos lá. Perguntas que chegaram pelo YouTube. A primeira pergunta do Júnior Batista. Como suportar o sofrimento da depressão? O Júnior, eu sei que isso é muito duro. Eu sei porque já tratei com muitas pessoas com depressão. O Júnior, primeiro de tudo, rezar, Júnior. Se lançar nas mãos de Deus. Eu escrevi um livro, quero mostrar, porque esse assunto é amplo, e como eu tenho aqui 45 perguntas, não dá tempo de eu detalhar, então eu quero sempre mostrar um livro que possa ajudar. Eu escrevi um livro, A Luta Contra a Depressão. E nesse livro, você vê aí, olha, eu coloquei na capa Jesus carregando uma ovelhinha. Eu pensei nessa ovelhinha deprimida. Quantas pessoas deprimidas? Então, a oração, em primeiro lugar. Reze. Nas horas mais duras de depressão, abra a Bíblia, reze um salmo. Um salmo de louvor, um salmo, por exemplo, o salmo 22, do bom pastor. O salmo 90, da confiança em Deus. Mas tem muito salmo maravilhoso, 32, 33, 60, 66. Tem muita coisa maravilhosa, ok? Então, reze. Segunda coisa, procure o médico, claro. Trate da depressão com um psiquiatra. E com um psicólogo, se for necessário, também. É a ciência e a fé caminhando juntos. Entende? Peça às pessoas que rezem por você, rezem com você. Pessoas de grupo de oração, pessoas que têm, assim, um trabalho de oração. Peça que reze com você. Outra coisa que eu oriento nesse livro, muitas vezes as pessoas têm, assim, depressão porque vivem uma vida muito fechada em si. Não, se abra. Abra, entendeu? Especialmente na caridade. Eu conheci uma moça que tinha uma depressão muito forte, muitos anos. Ela me disse que quando ela começou a trabalhar num asilo, São Vicente de Paulo, com os velhinhos, até dando banho nos velhinhos, levando comida para ele, conversando, acabou a depressão dela. Ela me disse que isso já faz mais de 20 anos. Sim, o nome dela é Ana Maria, uma amiga. Então, quando a gente procura fazer o bem também para os outros, fazer a caridade, o nosso problema vai diminuindo. E a gente vai encontrando também um sentido bonito para a vida. Fazer o bem. Fazer o bem faz bem. Olha, eu podia ficar aqui a noite inteira só falando da questão da depressão. Mas deixo recomendado esse livro, da nossa editora Cleofas. É só entrar lá no site loja.cleofas.com.br Aqui eu estudei profundamente esse assunto. É claro que aqui, mas na parte, vamos dizer assim, humana e espiritual. Evidentemente, não é na parte médica, psiquiátrica, que eu não tenho competência nisso. Muito bem. Adriana Pedroso. Bom dia, professor. Bom dia. Agora, boa noite. Os magos chegaram até o palácio de Herodes, sendo guiados pela estrela. A gente não sabe se a estrela os levou até Herodes. Eu creio que não. Por quê? Porque a estrela desapareceu ali. Por que os magos foram até Herodes? Porque eles sabiam que o Messias era de Jerusalém. Então, eles foram ao rei de Jerusalém. Então, o rei deve ter sido o primeiro que recebeu a notícia. Só que eles não sabiam que os primeiros foram os pastores. Então, a Adriana pergunta aqui, por que a estrela os levou até lá? Não foi a estrela que levou até Herodes. Sem dúvida. Herodes queria matar o menino. A visita dos magos a Herodes foi também uma epifania do Senhor? Não. A epifania do Senhor, a manifestação do Senhor, foi junto aos pastores em Belém. Ali, os anjos apareceram. Glória a Deus nos mais altos do céu. Paz na terra, os homens por ele amados. Eles foram a Herodes por um sentimento histórico, até bíblico. Acharam, bom, nasceu o rei dos judeus. Onde é a capital da Judéia? Jerusalém. Quem é o rei Herodes? Vamos lá. Herodes. Tanto que depois, o anjo falou para eles, não voltem a Herodes. Vão embora por outro caminho. E nota que coisa interessante, quando eles chegaram ali em Jerusalém, a estrela desapareceu. Não é um sinal? Depois, quando eles saíram de Herodes, a estrela apareceu de novo. E os levou até Belém. Não foi a estrela que levou até Herodes, realmente. Paulo Freitas. Paulo Freitas. perfeitamente purificado com a volta de Cristo chegarão à purificação. se vai acabar o purgatório. E a igreja ensina que todos do purgatório vão para o céu. Ninguém do purgatório vai mais para o inferno. Estão salvos. Então, quando Cristo voltar, eles chegarão à purificação necessária para viver com Deus. Segunda pergunta do Paulo. Paulo, um casal unido santamente pelo matrimônio, que por ainda não dominar o método natural, utiliza preservativo para espaçar a gravidez, comete pecado grave. Paulo, essa pergunta é uma das coisas mais difíceis que eu vejo na pastoral familiar. Tudo depende dos dois. A igreja recomenda que não se use um contraceptivo artificial. Nem camisinha, nem dio, nem pílula. Aliás, a gente sabe que a pílula faz mal para a saúde da mulher. Então, não se deve usar. Agora, o grau de pecado que está aqui, a gravidade do pecado, aí tem as suas atenuantes e as suas agravantes. Por exemplo, um casal, onde um quer, mas o outro não quer. Diminui a culpa no uso. Diferente quando os dois sabem que não pode, tem consciência que não pode. Então, o que eu recomendo, Paulo? O casal insistir no método Bivins. O método Bivins funciona. A Organização Mundial da Saúde disse que o método funciona mais de 90% quando o casal sabe usar o método. Acontece que os casais ficam com medo e não usam. Então, eu sugiro a vocês o seguinte, rezem e usem o método. E se falhar? Se falhar, acolha essa criança. O Catecismo da Igreja diz que os filhos são o dom mais excelente do matrimônio. Os filhos são o dom mais excelente. Ah, mas eu vou poder cuidar? Vai. Deus é fiel. Se Deus der a vocês um filho, Deus vai cuidar. Pode ter certeza. Pode ter certeza absoluta disso. Então, evite de usar. Rose Mariel. Bom dia, professor. A paz. Boa noite. Está certo dizer no comentário inicial da missa. Vamos receber o celebrante e a equipe celebrativa com o nosso canto de entrada na missa. Veja, na verdade, quem celebra é o sacerdote. Os outros, a equipe, eles não celebram. Eles ajudam a celebração. Então, eu penso que é melhor não usar essa expressão equipe celebrativa. Eu penso que seria receber o sacerdote e a equipe que o ajuda. Coroinhas, leitores, eles não são celebrantes. Celebrantes é o sacerdote que celebra na pessoa de Cristo. Valdemar Benedito. Professor, qual é a sua opinião a respeito da mudança do missal? O que você concorda, o que você discorda? Olha, o Valdemar Benedito, eu não conheço ainda o missal novo. Nem sei se já foi publicado em português. Já foi? Não sei. Eu só quero dizer o seguinte, eu não discordo de nada. Quem sou eu para discordar do conselho lá do Vaticano que fez isso? Se o missal sair, vai ser aprovado pelo Papa, pelo Vaticano. Eu sou católico. O católico não duvida das coisas que a igreja faz, que o Papa aprova. O dia que eu duvidar das coisas que o Papa aprova, que a igreja aprova, eu vou deixar de ser católico. Então, eu não li ainda nada do missal romano. Já sei que tem gente dizendo que no missal tem coisa errada, que pode até anular a missa. Brincadeira. Brincadeira. Será que o Espírito Santo abandonou a igreja? Será que Jesus abandonou a igreja? Eu estarei convosco até o fim do mundo. Jesus prometeu na Santa Ceia para os apóstolos, quando vier o Espírito Santo, o Espírito da Verdade, ensinaram-vos a toda a verdade. Será que Cristo mentiu? Não. Eu não vou nem analisar o missal. Eu vou simplesmente usar o missal. Eu discordo totalmente de pessoas que discordam daquilo que a igreja faz. O dia que eu discordar do Papa e da igreja, eu prefiro deixar de ser católico. Sexta pergunta, variedades. É o título que a pessoa colocou. Professor, bom dia, boa noite. Por que na comunhão a hóstia não é dada com vinho, o sangue de Cristo consagrado, e sim apenas o corpo de Cristo? É o seguinte, duas coisas importantes de entender. Primeiro, a igreja ensina que na hóstia está o Cristo pleno, corpo, sangue, alma e divindade. Então, quem recebe a hóstia, recebeu também o sangue de Cristo. Não tenha dúvida. Ok? Agora, por que a igreja, então, não distribui normalmente, ordinariamente, também o sangue de Cristo, o vinho consagrado? Porque é mais difícil de fazer isso. Muita gente comungando. Entende? Você imagina se derrama um pouco de vinho no chão, cai, por exemplo, num tapete, alguma coisa assim, você não consegue mais pegar. E é o sangue de Cristo. Outra coisa, se sobrar vinho, você não pode guardar o vinho no sacrário, o vinho consagrado. Por quê? Porque estraga. Porque o sangue de Cristo, ele subsiste nas espécies de vinho. Então, estraga. E isso seria uma profanação. Ok? Então, por isso que a igreja, ela não guarda o vinho no sacrário. Quando acaba, por exemplo, onde existe alguma missa que o bispo autoriza a comunhão em duas espécies, todo o vinho que sobra tem que ser consumido, porque não pode guardar. Então, tudo isso dificulta a distribuição do vinho. Por exemplo, nos Estados Unidos, em todas as missas que eu já assisti lá, o que é feito? O padre dá a hóstia, nós comungamos a hóstia, depois a gente vai lá com o ministro, ou com o diácono, e bebe um pouquinho do vinho no cálice. Todos bebem no mesmo cálice, ele passa o sanguíneo depois de cada um. Ok? Então, não é obrigatório. É claro que é bom, mas desde que haja segurança. Natália Correia, professor, tenho muitos amigos que são cristãos, mas de outras religiões. Isso é normal, eu também tenho amigos de outras religiões. Podemos dizer que também fazem parte do corpo de Cristo? Aí não. vejam bem, quem é que faz parte do corpo de Cristo que é a igreja? É quem foi batizado de maneira válida. Inclusive no protestantismo. Quem foi batizado no protestantismo, cujo batismo foi válido, e a igreja aceita o batismo como válido de várias igrejas protestantes. O Código de Direito Canônico traz uma relação dessas igrejas nas notas de rodapé. Então, quem é que é parte do corpo de Cristo? membro da igreja, templo do Espírito Santo, filho da Virgem Maria, é quem é batizado. Ok? Um pregador em um retiro disse que é difícil ter salvação fora da igreja católica. Às vezes, fico confusa. Bem, eu quero ler aqui uma coisa importante que o catecismo fala disso, sobre a salvação de quem não é católico. A pessoa pode se salvar? Pode. Mas em que condições? Bem, o parágrafo, eu gostaria que você depois pegasse o catecismo e leça o que explica o parágrafo 846 do catecismo. Ele começa dizendo uma frase aqui dos santos padres da igreja, que é a seguinte, fora da igreja não há salvação. Mas o catecismo explica, ele fala assim, Como entender esta afirmação com frequência repetida pelos padres da igreja? Formulada de maneira positiva, ela significa que toda salvação vem de Cristo cabeça por meio da igreja, que é o seu corpo. Toda salvação de qualquer pessoa vem pela igreja, mesmo que a pessoa não seja da igreja. Não tem salvação fora da igreja, nesse sentido. Acontece que a salvação que Cristo colocou através da igreja pode alcançar até alguém que não esteja na igreja. E eu vou explicar porque o que o catecismo diz. O catecismo diz assim, olha, apoiado na Sagrada Escritura e na tradição da igreja, o Conselho Vaticano II ensina que esta igreja peregrina é necessária para a salvação. Sem igreja não tem salvação. O único mediador e caminho da salvação é Cristo, que se torna presente em seu corpo, que é a igreja. Então é só o Cristo que salva e está presente na igreja. Ela, porém, inculcando com palavras expressas a necessidade da fé e do batismo, ao mesmo tempo confirmou a necessidade da igreja na qual os homens entram pelo batismo. Olha aí. Como que por uma porta. Por isso, não podem salvar-se. Prestem atenção nisso aqui. Não podem salvar-se aqueles que, sabendo que a igreja católica foi fundada por Deus, por meio de Jesus Cristo, como instituição necessária. Quem sabe disso, com clareza, foi catequizada, etc. Apesar disso, não quiserem nela entrar ou nela perseverar. O que o catecismo está dizendo aqui? Parágrafo 846. Quem sabe que a salvação vem por Cristo, pela igreja. Tem consciência disso. Foi bem evangelizada. Acontece que a maioria não foi bem evangelizada, bem catequizada. e a pessoa recusa, aí o catecismo fala aqui, né, ela pode não se salvar. Agora, aqui, portanto, o seguinte, ele fala, esta afirmação não visa aqueles que, sem culpa, desconhecem Cristo e a igreja. Então, aqueles que, sem culpa, não conheceram Cristo e a igreja, podem se salvar? O catecismo diz que pode. Olha aqui, eu vou ler. Aqueles, portanto, que, sem culpa, ignoram o evangelho de Cristo e da igreja, mas buscam a Deus de coração sincero e tentam sob o influxo da graça que há também neles. Cumprir por obras a sua vontade conhecida por meio da ditâmina da consciência pode conseguir a salvação eterna. Então, o que o catecismo está dizendo? Aqueles que, sem culpa, não conhecem Cristo, não conhecem o evangelho, podem se salvar? Podem, se ele viver de acordo com a sua consciência. Um índio lá no meio da selva que nunca viu falar de Cristo nem de igreja, pode se salvar? Se ele viveu de acordo com a consciência dele, ouvindo a voz da consciência, que a voz da consciência vai falar para nós o quê? Faça o bem, evite o mal. Se ele obedeceu essa voz da consciência, ele pode chegar à salvação. Porque Deus não é injusto, né? Então, ele coloca aqui, Deus pode, por caminhos dele conhecidos, a nós desconhecidos, levar à fé todos os homens que, sem culpa própria, ignoram o evangelho. Está aí. Então, a gente não pode achar que a pessoa que não é católica está condenada. Não. De jeito nenhum. Só Deus pode fazer esse julgamento. Ninguém mais. Nós temos que rezar pela salvação de todos e ter misericórdia para com todos. Bom, vamos ver aqui onde é que eu parei. É, Natália. Agora, o Diego Rodrigues. Olá, professor. em uma pregação, falaram que as mãos dos sacerdotes são mais santas que a Virgem Maria. Pois suas mãos geram Jesus várias vezes através da consagração da hóstia e Maria gerou Jesus uma única vez. É correto dizer isso? Eu não gosto desse tipo de comparação. Nossa Senhora é santíssima. Ninguém é mais santo do que Nossa Senhora. É a Virgem Santíssima. É a única que foi concebida sem o pecado original. É a única que não foi tocada pelo demônio. O sacerdote, por sua vez, ele tem as mãos abençoadas. E não é a mão do sacerdote que gera o Cristo na hóstia e o sangue. Não. É a palavra dos sacerdotes que é a palavra de Cristo. Cristo fala através do sacerdote isto é o meu corpo que é dado por vós. Este é o cálice do meu sangue. Meu, não do sacerdote, do Cristo. Então não é a mão dos sacerdotes que gera isso. A mão dos sacerdotes ela foi ungida, foi abençoada, sim. Mas, sabe, o que gera ali quem faz a transsubstanciação é o Espírito Santo que transforma o pão no corpo de Cristo, o vinho no sangue de Cristo. Entende? É a palavra do sacerdote que é a palavra do Cristo. Então não devemos fazer este tipo de comparação. Mão do sacerdote mais santa do que a mão de Nossa Senhora. Não gosto dessa comparação. Trilhas e caminhos de Suzy é o título que a pessoa dá na sua identificação. Professor, me responda, por favor, o senhor assalisto a adoração da Mãe Terra? Não. Adorar só Deus. Adorar só o Pai, o Filho, o Espírito Santo, ninguém mais. A Gaia, a Mãe Gaia não pode ser adorada. A escultura da Pachamama nos altares também não gosto. O Papa falou que para ele aquela Pachamama que estava ali não era um ídolo, era apenas um símbolo da Amazônia. Ele não estava ali adorando nem nada. Ele sabe que a adoração é algo de fora o íntimo. Depois, o que o senhor nos diz sobre a imagem de Lutero no Vaticano? Veja, a imagem de Lutero, pelo que o Vaticano explicou, aqui, gente, é aquilo que eu falei, eu vou falar o que a Gaia fala. Pelo que o Vaticano colocou, não é uma imagem de Lutero. É como você põe, por exemplo, uma estátua de Pedro Álvares Cabral no lugar. Como você põe a estátua de um seio de Tiradentes, colocaram a estátua de Lutero ali. Por quê? Porque o Papa queria fazer o ecumenismo, a busca do ecumenismo e do Conselho do Vaticano II. De jeito nenhum o Papa estava ali aprovando as heresias de Lutero, as heresias de jeito nenhum. Entende? Nós temos que entender que a Igreja busca o ecumenismo. O primeiro Papa que entrou numa mesquita muçulmana foi o Papa João Paulo II e entrou para rezar. Foi o primeiro Papa que entrou numa ciragoga judia para rezar. Então, não levem em conta porque tem uma estátua do Lutero ali, o Papa agora está sendo heresia, está mudando as coisas na Igreja. Não é isto. Entende? Não é isto mesmo. Nós temos que ler o que o Vaticano explica para a gente não estar fazendo julgamento falso. Gente, tem gente fazendo muito julgamento errado do Papa. Olha, essa semana saiu aí na revista Veja, eu já tinha lido no site Aletheia, o Vaticano com o aval do Papa excomungou três pessoas, três religiosos que estavam chamando o Papa de herége. Então, é preciso tomar cuidado. As pessoas que estão chamando aí o Papa de herége, de comunista, de teologia da libertação, cuidado. Eu coloquei no meu Facebook e no meu YouTube uma matéria explicando que o Papa não é comunista, o Papa não é marxista, o Papa não é teologia da libertação, o Papa não é herége. E eu expliquei com documentos fundamentados. Gente, naquele livro Diálogos de Santa Catarina com Deus Pai, Deus Pai disse para Santa Catarina de Sina, não julgue os meus sacerdotes, só eu posso julgá-los, não levante a mão contra eles. E olha, Santa Catarina de Sina rezava tremendamente pelos sacerdotes iníquos que havia sacerdotes que tinham mulheres, né, viviam num concubinato, faziam a simonia, né, Santa Catarina de Sina chorava por causa dos pecados deles, mas Deus dizia, não julgue os meus ungidos. E aí me faz lembrar aquela passagem lá de Davi e Saúl, né, Saúl queria matar Davi de todo jeito, Davi teve a oportunidade de matar Saúl duas vezes e Davi disse, não levantarei a mão contra o ungido do Senhor. E quando alguém trouxe a notícia para o Davi, que Saúl tinha morrido num combate, Davi chorou. Quem é mais ungido do que o Papa, meus irmãos? Quem é mais ungido do Senhor do que o Papa? Eu não estou dizendo que o Papa não erra. Eu não estou dizendo que eu concordo com tudo que o Papa fala. Não. Mas jamais eu vou julgar o Papa. Jamais eu vou levantar a minha mão contra, ou a minha voz contra o ungido do Senhor, o vigário do Cristo na Terra. Para mim, é uma temeridade fazer isso. Isabel Cristina, o que o Senhor acha da atitude do Papa em bater na mão da chinesa de forma tão humilhante? Isabel, para mim, o mais importante, sabe o que foi? Foi o Papa ter pedido perdão. Acabou. Pediu perdão, está perdoado. Se está perdoado, está perdoado. Ok? Eu penso que aquilo ali foi um momento de... Eu acho que o Papa levou um susto e reagiu daquele jeito. Eu acho que ele podia ter caído ali, porque a mulher puxou o braço dele. Sabe? Eu penso que foi um gesto da mulher, talvez, até de carinho com ele, querendo, de repente, até abraçar o Papa. Não sei. Não vejo nela um ato de maldade, mas também não vejo no Papa um ato de maldade. Eu acho que foi uma coisa impulsiva. Eu acho que ele levou um susto. e aí ele... Agora tem uma coisa, gente. Sabe? A gente tem que entender que o Papa também é humano. Agora, o mais bonito para mim, o mais importante de todo o episódio foi ele ter pedido perdão. Mostrou um gesto de humildade e Jesus diz para Pedro perdoar 70 vezes. Simone Leão, professor, assistiu a um vídeo onde um senhor que diz ser um professor da rádio Nossa Senhora de Fátima diz que houve uma mudança no missal romano. Já falei disso aqui, né? Onde uma dessas mudanças invalida a consagração. O senhor sabe alguma coisa sobre isso? Olha, como já falei aqui, Simone, eu não vi o missal novo ainda. Ele é feito em latim, aprovado pela Sagrada Congregação da Disciplina dos Sacramentos do Vaticano, aprovado pelo Papa, na versão original em latim, depois ele é traduzido. Eu não vou questionar esse missal de jeito nenhum. Quem sou eu para levantar a mão ou a voz contra aquilo que vem do Vaticano? Maria Jacinta de Castro, professor Felipe, o Papa Francisco disse que a igreja está 200 anos atrasada. O que o senhor, um homem tão sábio, tem a dizer sobre isso? Maria Jacinta, eu não li. A gente não pode ficar só com uma frase. A gente tem que ler o contexto, porque alguma coisa tirada do texto, fora do contexto, vira pretexto. Um texto fora do contexto acaba sendo um pretexto. Não. A gente não pode fazer... Eu não li tudo que o Papa falou. Eu ouvi na internet, vi na internet, mas o que o Papa colocou atrás? Por quê? Eu não vi a justificativa do Papa. Eu vou colocar uma reflexão minha. Não sei se é isso que o Papa pensou. Não, eu vejo assim. Ora, a igreja tem dois mil anos. A igreja veio para evangelizar o mundo inteiro. O mundo tem sete bilhões e setecentos milhões de pessoas. Quantos católicos existem? Quantos cristãos existem? Católicos, um bilhão e duzentos. Cristãos, contando os protestantes, tal, dois bilhões. Olha, são sete, sete, então a igreja não falta muito. A igreja ainda está muito atrasada na evangelização. Sim. Eu vejo a igreja muito atrasada na catequese. Quantas crianças não são catequizadas? Quantas crianças não são batizadas? Quantas, num Brasil católico, hein? Não estou falando dos países muçulmanos, não. quantas pessoas aqui na igreja não são evangelizadas, não sabem o que são os sacramentos, os mandamentos. Então eu penso que o Papa talvez tenha pensado que a igreja está atrasada naquilo que o Senhor quer dela. Ir de pelo mundo inteiro, levar o evangelho a todas as criaturas, batizando, quem crer, foi batizado, será salvo. Pode ser que o Papa tenha se referido também a uma maneira de agir da igreja. Veja que no ano 2000, quando o Papa João Paulo II falou da nova evangelização no ano 2000, o Papa João Paulo II pediu uma nova evangelização. Ora, quando você pede alguma coisa nova, é porque o que passou ficou velho. Então a evangelização ficou velha. Não velha no conteúdo, mas velha na maneira de ser exposta. Então o Papa pediu o quê? Uma nova evangelização com três características. Lembra bem? Está lá naquele documento dele, do ano 2000. ele fala um novo ardor, uma evangelização com um novo ardor, ou seja, no fogo do Espírito Santo. Com novos métodos. É um novo método. Hoje a igreja usa rádio, TV, internet, CD, DVD, novos métodos. E nova expressão. Eu vejo aí nessa nova expressão hoje, por exemplo, as novas comunidades de vida, de aliança. Parece que um rosto novo da igreja, que surgiu aí há uns 50 anos. então é difícil a gente querer interpretar o Papa, mas é melhor a gente primeiro ler bem o que o Papa justificou. Eu não li o que o Papa justificou. Até se alguém encontrou isso, mande para mim, eu gostaria de ler. Nayane Braga, professor, sabe dizer se o Papa Francisco tomou conhecimento do filme Os Dois Papas? Se sim, houve algum pronunciamento? Não sei, Nayane. Certamente, o Papa deve ter tomado conhecimento. Agora eu não vi nenhum pronunciamento. Não vi. Alexandre Cardoso, professor Aquino, o senhor poderia indicar um livro para conhecer melhor o Conselho Vaticano II? Ô, Alexandre, não tem nada melhor do que esse daqui. Compêndio do Conselho Vaticano II. É da Editora Vozes. Aqui você tem os 16 documentos do Conselho Vaticano II. E na sua introdução, aqui uma introdução longa, muito bem explicada, explica uma introdução geral muito bem explicada. Eu penso que a primeira coisa que você precisa ler é essa introdução geral que tem aqui neste documento. Só para você ter ideia, são 36 páginas. E essa introdução foi feita pelo Frei Boaventura Kloppenburg, bispo do Brasil, era bispo de Novo Hamburgo, um homem extraordinário que participou do Conselho Vaticano II, franciscano menor, um homem muito sábio, douto e santo, bispo de Novo Hamburgo, e foi um dos redatores dos documentos do Conselho Vaticano II. Então, veja aí, é da Editora Vozes, Compêndio do Vaticano II. Isso aqui é uma maravilha. Quando esse compêndio foi feito, em 1965, o Papa Paulo VI disse, é o novo Catecismo da Igreja. Usou essa palavra. Depois, o Papa João Paulo II fez o nosso Catecismo atual. Muito bem. Thaís e Gonçalves. Professor Felipe Aquino, eu considero muito seus ensinamentos porque o senhor está a serviço de Deus. Me ajude com uma questão. Sou vocacionada religiosa. Estou num dilema sobre qual congregação devo procurar. Na internet, esse assunto é limitado. Deve ser por uma questão de sigilo. Eu sei que eu sou mais direcionada para as obras do que para a contemplação. mas só essa informação não está me ajudando. Ô Thaís, eu sugiro o seguinte. Primeiro, reze. Reze. Pede. Pate. Pergunta para Deus. Senhor, eis-me aqui. Eu quero te servir, Senhor. Me mostre o caminho. Abra a porta. Peça a Nossa Senhora da guia. Aqui na nossa Catedral de Lourenço tem uma imagem belíssima de Nossa Senhora da guia. Todo dia, quando acaba a missa que eu vou na Catedral, eu me ajoelho ali diante de Nossa Senhora da guia, e peço a Nossa Senhora da guia, guia meus pensamentos, guia minhas palavras, guia meus atos, guia minhas decisões, guia minha família, guia todo o meu trabalho na canção nova de evangelização, os livros que eu escrevo, as palestras que eu faço, as perguntas, guia Nossa Senhora, passa a minha frente, faça isso no meu lugar. Segundo, comece a conversar com as pessoas de cada congregação. Converse, por exemplo, com os franciscanos, com os salesianos, com calma. Procure aí um padre salesiano, converse com ele, procure aí um padre franciscano, procure aí um padre jesuíta, procure aí um cameliano que se dedica muito às obras de caridade. Entende? E tem tanta coisa na igreja, tem as missionárias, talvez seja muito interessante para você, as missionárias de Santa Tereza, de Calcutá. Tem casas em São Paulo, tem casas no Rio, converse com as missionárias. Elas fazem um tamanho prático, agora rezam também, porque ninguém faz um trabalho prático para Deus sem oração, de jeito nenhum, sem mim nada podeis fazer. As irmãzinhas de Madre Tereza rezam muito, adoram muito, antes de sair para a rua. Então, faça isso. Leonel Lona, professor, em Gênesis, diz que o Espírito Santo pairava sobre as águas. Foi ele que criou a água ou não? Leonel, o que a igreja nos ensina? Quem criou todas as coisas foi o Pai através do Filho pelo Espírito Santo. Então, quem criou tudo foi a Santíssima Trindade. O Pai cria através do Filho no poder do Espírito Santo. o agente criador é o Espírito Santo. Mas Cristo é o condutor e o Pai é o mentor. É difícil entender tudo isso. Então, quem criou tudo, tudo que existe fora do nada é a Santíssima Trindade. Ok? Muito bem. Agora, vamos para as perguntas do Facebook. O William Santa Cruz diz assim, professor, tenho alertado muitas pessoas sobre as suas condutas, pois muitas delas ferem gravemente as leis de Deus. Porém, para a maioria das pessoas, meus conselhos, mesmo que embasados na palavra de Deus, na doutrina, da igreja, não são levados em conta. Às vezes, chego a pensar em ficar em silêncio por talvez a alma dessas pessoas fique mais segura na ignorância, visto que o fato delas passarem a saber que estão cometendo pecados mortais e ignorarem isso ou aumenta a sua culpa. Por favor, me dê uma direção de qual o melhor meio de proceder nesses casos. William, eu dou a resposta aqui para vocês de São Paulo. São Paulo, na segunda carta aos Coríntios, São Paulo fala claro, ou melhor, desculpa, na carta a Timóteo, São Paulo fala claro, pregai insistentemente a palavra de Deus. Ele fala oportuna ou inoportunamente. Ele fala com caridade, com jeito, mas pregue, oportuna ou inoportunamente. Pode ser que essa pessoa que você está dizendo aqui que não quer saber das coisas de Deus, não te ouve nem nada, pode ser que hoje ela não te ouça, mas você está colocando a semente da fé no coração dela. Pode ser que no momento a graça de Deus faça essa semente florescer. Sabe? Às vezes no momento de dor, de sofrimento, de luta, a pessoa se lembra de Deus e se lembra do que você falou. São Paulo fala, pregue Timóteo, oportuna e inoportunamente a palavra de Deus. Ok? Para as pessoas. Claro, com caridade, com jeito. Santo Agostinho dizia uma coisa muito bonita. Não imponha a verdade sem caridade. Não. Não imponha a verdade sem caridade. mas também não sacrifique a verdade em nome da caridade. Esse lema de Santo Agostinho eu acho maravilhoso. Não imponha a verdade sem caridade. Não diga para a pessoa, não, você vai para o inferno, porque você não está vivendo isso. Não. Não precisa. Diga a verdade com caridade. Meu irmão, Deus ensina isso. A palavra de Deus ensina isso. E deixa ele. Agora, não sacrifique a verdade em nome da caridade. Ah, em nome da caridade eu vou aceitar que a pessoa viva no erro, possa continuar no erro. Não. Não sacrifique a verdade em nome da caridade. Cláudia Cristina. Querido professor Felipe, eu ouvi dizer que só quando morremos conseguimos enxergar o estado real. O quão... Como se dá isso? Cláudia, na verdade, quando nós morrermos, está escrito lá na Carta aos Hebreus, capítulo 9, versículo 27, que cada um morra uma única vez e em seguida vem o juízo. Em seguida, quer dizer, logo depois da morte. E aí é claro que diante de Deus ali está só a nossa alma no tribunal de Cristo. Não está o nosso corpo. Iluminado pela presença do Cristo ali, é claro que nós vamos nos enxergar muito melhor. Entende? Agora tem uma coisa. Aí que está a importância, por exemplo, da confissão. Tudo que você confessou, mesmo aqueles pecados que você não confessou porque você esqueceu, fica perdoado. Isso não aparece mais diante de Cristo no tribunal dele. Você entendeu? por isso que é muito importante uma confissão bem feita. Ah, mas depois eu me lembro que eu esqueci coisas lá do passado. Se você não escondeu por dolo, por má fé, Deus perdoou. Isso você não vai mais ver diante de Cristo. E nem Cristo vai ver porque já foi perdoado, lavado no sangue de nosso Senhor Jesus. Ele pagou o preço desse pecado diante da justiça de Deus que vai atuar naquele tribunal de Cristo que São Paulo fala na segunda carta aos Coríntios no capítulo 10. Ok? O capítulo 10 ou o capítulo 5? Só conferir aí. Pedro Correia, professor, já está com dois mil anos na nossa igreja católica. Sabemos que é a verdadeira de nosso Senhor Jesus Cristo e porque ainda a maioria é a minoria sobre a população mundial. É questão de tempo ou de evangelização. Pedro, eu acho que são das duas coisas. São Pedro fala assim, por que Cristo não voltou ainda? Porque ele fala Deus é paciente. Deus quer dar tempo às pessoas para se converter. São Pedro fala porque para Deus um dia é como mil anos e mil anos como um dia. Então Deus é paciente. Para Deus não existe o tempo. O tempo é só uma limitação nossa. Para Deus não existe. Então, Deus dá tempo ao tempo para a evangelização acontecer. agora você pergunta aqui também é falta de evangelização? É, sem dúvida. Cristo não mudou de rezar para pedir operários para a Mestre porque a Mestre é grande e os operários são poucos? Claro. Eu comentei há pouco que o Papa dizia que a Igreja está atrasada 200 anos. Será que não é isso também? Falta de operários, de evangelizadores, de missionários, de catequistas. É tudo isso. Rosalie Ascioli, se Deus criou todas as criaturas, ele também criou mesmo que indiretamente o mal e nessa mesma linha de raciocínio o inferno, de jeito nenhum, Rosalie. A Igreja diz que Deus é perfeito. Deus não pode errar. Deus não pode fazer o mal. Deus não pode criar o mal. Deus criou só o bem. os demônios foram criados bons, anjos bons, mas que por vaidade se perverteram. Como nós também. Nós podemos ser vaidosos ou não. A gente pode aceitar Deus ou não. Quem é criado a imagem e semelhança de Deus, os anjos e os homens, tem o livre-arbítrio. Deus deu liberdade. Por quê? Porque se Deus não desse liberdade aos anjos e não desse liberdade a nós, nós não seríamos a sua imagem e semelhança. Nós seríamos robôs, teleguiados, como animais. Como animais que não tem livre-arbítrio. Não tem. O animal é o que ele é, guiado pelo seu instinto, ele está preso ali no seu instinto. Nós não. Nós não. Nós podemos dizer para Deus eu te amo, te adoro, te sirvo. Ou podemos dizer não vos servirei. Por orgulho, por soberba, os demônios quiseram ser como Deus. Não é isso que ele vem soprar no ouvido de égua? Come a fruta. Desobedece a Deus. Seus olhos vão se abrir. Vocês vão ser como deuses. É esse, assim, olha o pecado da humanidade. Hoje a humanidade quer ser Deus. A humanidade não quer mais se submeter a Deus. Eu quero ser Deus. Como dizia Dostoiévski, lá nos irmãos Kromasov, se Deus não existe, então eu sou Deus. Se Deus não existe, então vale tudo. É isso aí. Aline Zanelato, no julgamento final, o que realmente importa? Uma pessoa humilde, de bom coração, por exemplo, que ajuda e ama o próximo, que acredita em Deus, mas não frequenta e nem segue os preceitos da igreja católica, é considerada pecadora? É considerada pecadora? O que realmente importa para Deus? Aline, importa para Deus as duas coisas. importa para Deus amar e servir a igreja e amar e servir ao próximo. O que importa para Deus é aquilo que Jesus colocou como máxima. Amarar o Senhor teu Deus, todo teu coração, toda tua alma, toda tua inteligência e o próximo como a ti mesmo. Quem ama a Deus ama a igreja, porque Deus que instituiu a igreja. Ok? É, o pai mandou o filho, o filho instituiu a igreja. Essa é a lógica da salvação. Então, o que Deus quer para nós sermos salvos é que a gente ame a igreja, ame Cristo, ame Deus e ame o próximo. Nada é excludente. Juliano Moniz, professor, fala a respeito da importância de todos os fiéis em comungar de joelhos e na boca. Também comente sobre a devida reverência que se deve fazer ao Santíssimo Nome de Nosso Senhor Jesus Cristo, sempre que for mencionado na liturgia eucarística. O Juliano, Juliano, eu entendo o que você coloca aqui, só que a igreja não obriga Juliano. Se a igreja não obriga, eu não posso obrigar Juliano. Você fala aqui, fala a respeito da importância de todos os fiéis em comungar de joelhos. Sim, quem quiser comungar de joelhos está autorizado pela igreja e o ministro não pode negar. Mas está autorizado Juliano comungar de pé. Então, eu não posso dizer aqui que está proibido comungar de pé. Não está. Eu acho bonito comungar de joelhos. Sabe, se nas nossas igrejas houvesse um lugar para ajoelhar na hora da comunhão, eu comungaria ajoelhado. Agora, na fila onde está todo mundo de pé, eu não ajoelho. Porque, de repente, se você ajoelha ali, uma pessoa pode até tropeçar no seu pé. Eu sei que tem gente que ajoelha e ninguém pode proibir. A mesma coisa na boca. é bonito comungar na boca. Eu gosto de comungar na boca, mas não está proibido comungar na mão. Porque a CNBB pediu, desde o Conselho Vaticano II, pediu para o Vaticano autorização para que no Brasil o imã de Saís comungue na mão e o Vaticano deu autorização. A igreja autorizou. Isso eu não posso proibir. Eu prefiro, eu gosto sim. Gostaria de comungar de joelhos se houvesse um genoflexório ali para eu ajoelhar direitinho, como havia antigamente. E gosto de comungar na boca, mas a gente não pode obrigar. A mesma coisa de você fazer a vênia, inclinar a cabeça quando fala o nome de Jesus, de Maria. Também é bonito, mas não é obrigado pela igreja. É bonito, Juliano, eu concordo com você. Certo? Mas a gente não pode dizer quem não faz está pecando. Quem comunga na mão está pecando. Quem comunga de pé está pecando. Não. Não. Lembra que eu falei no começo? Não proíba o que a igreja não proíbe. não autorize o que a igreja não autorize. Não ensine o que a igreja não ensine. Não queira saber o que a igreja não sabe. Bom, meus irmãos, eu sou católico. Gislene Oliveira. Gostaria de saber sobre vocação. Se alguém erra, será que Deus chama para outro projeto? Sim, pode chamar. Eu gosto de dar o meu próprio exemplo aqui. Eu estava na Academia Militar de Agulhas Negras no último ano para sair oficial do Exército. Para receber a espada de oficial, Deus mudou a minha vida. Eu tive uma crise vocacional. Eu digo, meu Deus, será que é isso que eu quero ser militar? Eu gostava da Academia Militar. Eu era um cadete muito bem aplicado. Tanto é que o general Meira Matos fez de tudo para eu não sair da academia. Mas eu saí. Por quê? Eu descobri que eu queria ser professor. E desde os meus 20 anos de idade, até hoje, com 70, 50 anos, eu sou professor. Não mais de física, matemática, mecânica, etc., mas professor hoje de teologia. Deus muda sim. O importante é o seguinte, peça a Deus que te guie. Peça a Nossa Senhora da guia que te guie. E Deus pode acertar sim. Você fala assim, quando era jovem me casei, mas a situação era tão difícil que precisei me separar já faz 20 anos. Depois entrei com um pedido de nulidade no tribunal que dizia que meu casamento foi declarado inválido. Pronto, você pode até casar de novo. Tá aí. Às vezes, acho que ainda trago marcas desse sofrimento. É claro que traz marcas desse sofrimento. Não há como não trazer. Não entendo muito bem sobre vocação chamada. Olha, é difícil, o Gislene, a gente, coloca, olha, punha na mão de Deus. diga para o Senhor, Senhor, eu estou aqui. Eu quero fazer a Tua vontade. E reze. E confesse. E comum. E vá à missa. Reze seu Deus. Põe a Tua vida nas mãos de Deus. Deus vai te guiar. Pode ter certeza disso. Edgar Leandro da Silva. Um pouco d'água só. Edgar Leandro da Silva. Eu gostaria de saber hoje três coisas. Primeiro, se o Senhor recebe em sua casa os testemunhos de Jeová quando batem em sua porta. Olha, quando eles batem na minha porta, eu recebo com carinho, mas não deixo entrar. Não deixo, porque eles querem pregar a fé deles, que eu não quero. É uma questão de liberdade. de cada um. Trato bem, respeito. Digo a eles que eu sou católico, por isso eu não quero ouvir a pregação deles. Tranquilo. Um católico pode recebê-los? Na minha opinião, na minha opinião, não deve. Porque eles vão querer colocar para você a doutrina da testemunha de Jeová, que não está de acordo com a nossa fé católica. É certo chamá-los também de protestantes? Sim. dentro da divisão que o protestantismo sofreu, surgiu aí os testemunhos de Jeová. Muito bem. Hélio Raposo, sou católico e já fui ministro da palavra e servo hoje de grupo de oração. A respeito de palestras católicas em retiros e encontros como relacionar à questão financeira. Vejo pregadores cobrando valores como fica essa questão. certo ou errado cobrar por palestras. Hélio, eu, por exemplo, nunca cobrei por palestras de jeito nenhum. Mas por quê? Porque eu não preciso. Entendeu? Graças a Deus, o que eu ganho, eu não preciso. Agora, quem é missionário e vive do evangelho, ele tem direito a receber. Agora, claro, uma coisa modesta, o mínimo necessário para sobreviver. quando eu vou pregar um retiro, eu peço às pessoas que paguem as despesas, às vezes carro, avião, hospedagem, nada mais. Tem gente até que oferece e dá alguma coisa, aí pronto, você pode até pegar, porque você não está pedindo, não está cobrando, a pessoa que está querendo te dar. Ok? Agora, quem não precisa, não deve cobrar. A evangelização deve ser gratuita. São Paulo, Jesus fala bem claro, dai de graça o que recebestes de graça. São Paulo fala, o operário é digno do seu salário. Então, São Paulo admite que aquele que vive, trabalha e vive do evangelho deve também ser mantido pelo evangelho. O caso dos nossos padres, por exemplo. Não é? Está aí. Irã Chiodine da Silva Magalhães. Olha, professor, muito obrigado por dividir tamanho conhecimento. Eu não tenho tanto conhecimento assim não, viu, Irã? O que eu sei é o beabá da nossa fé. Falo muito das tradições da Bíblia, Bíblia de Jerusalém, pastoral, CNBB, Ave Maria, etc. Mas eu gostaria de saber quais seriam as fontes para essas traduções. Codex Sinaíticos ou Vaticanus, Vulgata, Textos Receptos. Olha, Irã, normalmente as Bíblias nossas daqui vêm da Vulgata. Ok? A Bíblia de Jerusalém, que é um pouco mais específica, que os dominicanos fizeram na Terra Santa, na Escola Bíblica de Jerusalém, eles usam os textos originais lá do hebraico, do grigo, para a Bíblia de Jerusalém. Agora, eu não sei dizer a você cada uma das Bíblias de Jerusalém, a da CNBB, a da Ave Maria, a da Paulina, eu não sei exatamente qual é a fonte que eles usam. Agora, eu vou dar aqui uma orientação geral. a Bíblia sempre traz uma autorização eclesiástica, autorização ou da CNBB ou do bispo para ser publicada. A única Bíblia que eu já vi um parecer negativo dela é a chamada Bíblia Edição Pastoral das Paulinas, que D. Estevam Bittencourt, na revista dele Pergunte e Responderemos, no número 342 de 1990, D. Estevam Bittencourt disse que não recomendava a Bíblia Edição Pastoral das Paulinas, não é a da Ave Maria, não, a das Paulinas. Porque ele diz que tem notas ali de Ivo Estoniolo e Euclides, tal, que ele diz que tem assim uma conotação marxista nas notas de rodapé, e que D. Estevam dizia que deturpa a história da igreja e que deturpa a teologia. Veja, D. Estevam Bittencourt é um homem que participou da tradução da Bíblia de Jerusalém. As cartas de São Paulo aos Coríntios, do grego para, do grego e hebraico, não sei, para o português, foi D. Estevam Bittencourt quem fez. Ele dizia que a Bíblia de São Pastoral das Paulinas não recomendava. Mas, é o que eu poderia dizer assim, neste momento para você. Bom, o que mais aqui? Me perdi um pouco aqui nas perguntas, mas vamos encontrar aqui já onde nós paramos. A pergunta já estamos chegando ao final, graças a Deus. Emerson Martins, quando oferecemos orações e a intenção na missa por uma alma, esta alma sabe quando está no purgatório? Emerson, eu não sei se a alma sabe, mas evidentemente a alma recebe o efeito daquela oração. Que efeito é esse? A purificação dela. Porque uma coisa que a igreja ensina é que a alma do purgatório não pode mais fazer nada por ela mesma para se purificar. Por quê? Porque com a morte encerra o tempo de conquistar méritos diante de Deus. Mérito por causa das nossas ações. Então, a alma do purgatório, quem que socorre a alma para a sua purificação? É a igreja que está no céu, a igreja triunfante e a igreja que está na terra, a igreja militante que reza pela igreja padecente. Então, se a alma sabe ou não, de onde vem aquela oração, quem está rezando por ela, eu não sei dizer, a igreja não sabe, eu também não sei. Não quero saber o que a igreja não sabe. mas, certamente, a alma recebe o efeito, isso que é o mais importante. Olha, eu escrevi um livro sobre o purgatório, o que a igreja ensina. Vale a pena ler esse livro aqui, porque é o que a igreja ensina. E aqui, inclusive, eu coloco o tratado do purgatório que foi escrito por Santa Catarina de Gênova, que morreu em 1510, e ela disse que ela viveu o purgatório dois anos aqui na terra. Eu traduzi o tratado do purgatório dela e coloquei nesse livrinho sobre o purgatório que eu escrevi. Aí você entende melhor. Ana Paula Oliveira, professor, fui em uma reunião da Constelação Familiar apenas uma vez para conhecer o método e não me sentir bem, pois os participantes são como atores que representam uma situação da vida e de alguém que está na reunião. E o profissional que comanda explicou que todos os representantes da cena estão ligados por um campo, entre aspas. Será que é pecado? O que o senhor acha desse método e qual a opinião da igreja? Bom, Ana, eu nunca vi uma palavra da igreja com relação à Constelação Familiar. Eu li um livro do fundador, aliás, dois livros do fundador, Bert Hellinger. É um ex-pade alemão que deixou a igreja, inclusive ele discordava de muitas coisas. da igreja e ele aceitava a reencarnação. Porque ele trabalhou muito tempo lá com os africanos, naquelas tribos lá, e ele aceitava a reencarnação. Ora, ele fundou a Constelação Familiar. Então, vou ser sincero, eu nunca vou usar a Constelação Familiar. Porque se o fundador acredita na reencarnação, que é algo que a igreja não acredita, então aí eu já tenho um pé atrás. Eu recebi esses dias um longo depoimento de uma pessoa muito abalizada, que frequentou também a Constelação Familiar e também não gostou. Ok? Bom, é o que eu sei que eu posso dizer. Juliana, eu tenho aqui comigo uma coisa, gente, que eu uso para mim e que não sei se pode servir para alguém. Eu não busco nada fora da igreja católica para viver a minha fé. Nada. Nem Constelação Familiar, nem, não sei o que, neurolinguística, nem nada. Eu não quero nem dizer se é bom ou se não é bom. Coaching. Hoje está aparecendo uma série de coisas alternativas aí. Para quê? Eu pergunto, para quê? Se nós temos a Bíblia, se nós temos a tradição da igreja, se nós temos as encícas dos papas, nós temos a patrística dos santos padres, dos santos doutores. Eu pergunto, se já leu o Santo Agostinho, se já leu o Santo Tomás de Aquino, se já leu o São Boaventura, se já leu os ensinamentos dos santos? Não. E fica aí correndo atrás dessas coisas inventadas pelos homens que não são santos? Gente, meu pai, meu velho pai dizia, prudência, água benta e caldo de galinha não faz mal para ninguém. Bom, vamos aqui na pergunta do Juliano Joaquim. A Bíblia que se aproxima mais fielmente aos originais, qual seria? Juliano, é difícil dizer, eu não sou um biblista. Eu uso muito a Bíblia de Jerusalém porque foi feita pelos dominicanos na Terra Santa, lá na Escola Bíblica de Jerusalém. Ela tem uma, tem notas espetaculares de rodapé explicando. entende? Então é uma Bíblia maravilhosa. Mas eu gosto também da Bíblia da Ave Maria, por exemplo, quando eu prego para o povo eu uso a Ave Maria. Por quê? Porque a maioria do povo usa a Ave Maria. Ou então a da CNBB, que a Canção Nova usa. Entende? Paulo da Silva professora tenho participado de missas com dois padres diferentes. Eles usam um anel preto, tucum. Acredito que esse anel represente as pessoas que seguem a teologia da libertação. Pois nas homilias que eles fazem falam muito a respeito da nossa doutrina. Não vejo nada que leve para o lado marxista. Ótimo, Paulo. Se não tem nada que leve para o lado marxista, que não tem nada que leve para a teologia da libertação marxista, amém. Eu ouço dizer que os padres da teologia, que são adeptos da teologia da libertação, usam esse anelzinho preto chamado de tucum, acho, né? Mas não quer dizer que todo padre que usa esse anelzinho seja da teologia da libertação também. Eu acho que a gente não pode fazer aí uma análise assim tão radical, né? Ricardo da Silva, depois que Jesus nasceu, qual foi a ordem dos acontecimentos? A fuga para o Egito ou a circuncisão? Primeiro foi a circuncisão, porque a circuncisão é o oitavo dia. Então, circuncidou o oitavo dia. Depois, aos 40 dias, foi levado ao Templo de Jerusalém para apresentar o primogênito que era obrigado. Depois, houve a fuga para o Egito. Está certo? Elenita Lopes da Silva, por que se repete algumas passagens bíblicas, principalmente nos evangelhos? Elenita, é porque, sabe, antigamente, se escrevia, não é com a mesma facilidade que nós escrevemos hoje. O evangelista São Marco escreveu lá na Itália as pregações de São Pedro em Roma. São Mateus já escreveu, provavelmente, ali na região da Judéia, ele era judeu. São Paulo já escreveu caminhando por toda a região da Ásia, né? E aí São Lucas que caminhava com ele e escreveu o seu evangelho. E São João escreveu muito mais tarde. Então, não havia essa facilidade de comunicação de hoje. Então, às vezes, se repetia textos, né? Mas isso, eu acho que só confirma a verdade que a igreja quer ensinar. Eu já contei aqui que os racionalistas no século XVIII, aqueles inimigos da igreja, aqueles que fizeram a Revolução Francesa, aquela barbaridade que matou mais de 17 mil sacerdotes, aqueles racionalistas franceses, Renan, Harnack, Rousseau, Voltaire, Diderot, Montesquieu, Condorcet, etc., queriam provar para o mundo que o evangelho era uma farsa e analisaram cientificamente os quatro evangelhos. Qual é a conclusão que eles chegaram? Os evangelhos são uma obra-prima. Caíram do cavalo. O tiro saiu pela culatra. O seu Von Harnack, racionalista alemão, teve que dizer isso nós trabalhamos 50 anos para tentar destruir os evangelhos e o que nós conseguimos foi colocar um pedestal para a igreja colocar ali em cima. Ou seja, nós inimigos da igreja provamos para o mundo que os evangelhos são autênticos, não é uma fraude da igreja. Existe um livro chamado Jesus Cristo é Deus de um padre espanhol chamado José António de Laburu. Esse livro eu leio há mais de 40. eu republikei esse livro pela editora Cléo. Vale a pena você ler esse livro. Jesus Cristo é Deus. É uma coisa um livro fino. Você lê numa noite, mas mostra Jesus Cristo como Deus na ciência, na história, nos milagres, na igreja, na crítica dos racionalistas. É uma coisa fantástica. Quem não acredita que Jesus é Deus dê esse livro a essa pessoa para ler. O nome é fácil de guardar. Jesus Cristo é Deus? Interrogação. O autor chama-se José José António Laburu porque ele é espanhol. É um jesuíta. Ricardo da Silva está aqui. Depois que Jesus nasceu, bom, já coloquei Ricardo, não, agora aqui, a Vilela Catarina. O padre pode fazer orações espontâneas durante a missa? Ou Vilela, ele pode fazer orações espontâneas na hora da oração dos fiéis? Fora disso, não. o padre tem que seguir ipsis literis o rito da missa. Ok? Ele não, oração, por exemplo, eucarística, ele não pode mudar nada. Ele pode falar, se ele quiser, na homilia, até fazer uma oração na homilia, se bem que a oração adequada de fazer é na oração dos fiéis, né? Mas, na oração eucarística, ele tem que seguir a oração eucarística que está ali. É a orientação domissal romana. O padre não pode improvisar, não pode modificar. Ok? Ele pode escolher uma oração eucarística, mais de dez orações eucarísticas, né? Mas, escolheu uma, ele tem que seguir aquela ali, direitinho. Carlos de Oliveira, qual o parecer da igreja sobre a cremação? É permitida a cremação ao católico? O Carlos, ele autoriza, sim. Parágrafo 2296 do Catecismo 2296, autoriza. Só que tem uma coisa, a igreja prefere o sepultamento. Por quê? Porque sempre foi assim. E a igreja acha que o sepultamento no túmulo da pessoa, você vai ali, então te lembra mais de rezar pela alma da pessoa. É esse sentido também. Agora, a igreja não proíbe desde que não seja para desafiar a fé na ressurreição. A igreja coloca isso. A igreja aceita a cremação desde que não seja um desafio. Ah, a ressurreição não existe, coisa nenhuma. Não, não é isso. Agora, outra coisa que já no pontificado o Papa Francisco foi colocado pelo Vaticano. Quando a pessoa é cremada, recebe depois as cinzas da pessoa numa caixinha. Essas cinzas não podem, prestem atenção, ser jogadas na água, no ar ou na terra. Não pode. Tem que ser sepultada como se fosse o corpo da pessoa. Ok? Aí, tem que ver as normas para isso, o que a igreja autoriza. Você pode conversar lá, por exemplo, com o seu bispo. Seu bispo, eu tenho aqui as cinzas de uma pessoa. eu posso colocar no cemitério, no túmulo da família, ou eu posso guardar em casa, ou eu posso colocar, não sei, em algum recipiente na igreja. É isso mais ou menos que o documento do Vaticano fala. Consulte a autoridade da igreja o que você pode fazer com essa cena. Agora, é bem claro que não pode jogar nas plantas, não pode jogar na água e não pode espalhar aí no vento. Não, é falta de respeito com a pessoa que faleceu. Meus amigos, graças a Deus, passamos sete minutos de uma hora, são vinte horas e sete, mas é graças a Deus, eu respondi as quarenta e cinco perguntas. Deus seja louvado. Fico feliz, porque se você pode aproveitar um pouco, louvado seja Deus. Repito mais uma vez, se eu coloquei alguma coisa que não esteja de acordo com a doutrina da fé da igreja, esqueça. Eu não tenho compromisso comigo, eu tenho compromisso com a igreja fundada por nosso Senhor Jesus Cristo, guiada e assistida pelo Espírito Santo. Amém. Que Deus nos abençoe, que Deus te dê uma noite de paz, uma noite de bênção. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Quero lembrar que toda manhã, mais ou menos às sete e meia, às sete e quarenta, dependendo da missa que eu vou, às vezes atraso um pouquinho, eu faço uma live sobre o Evangelho do dia. Eu tenho colocado algumas vezes no YouTube, no Instagram e também pelo Facebook. Ok? É uma alegria me encontrar com você sempre. Um grande abraço. e aí um grande abraço.